Agora o tempo. O sol deve predominar nesta quarta-feira em todo o estado. E as temperaturas aqui na região podem alcançar os 28 graus. Resta saber como será quinta-feira para os gaúchos. Veja mais detalhes nos mapas. Nesta quinta-feira, as áreas de instabilidade aumentam sobre o Rio Grande do Sul. O dia fica chuvoso, principalmente no centro-oeste e no sul do estado. Mas também haverá muitas nuvens e chuva já pela manhã nas demais áreas. E não está descartado o risco de temporal. Nos vales em Costa da Serra, o sol aparece entre nuvens, mas deve chover. No Vale dos Sinos, as temperaturas ficam entre 18 e 25 graus. Em Gramado, os termômetros marcam entre 16 e 24 graus. Em Montenegro, a mínima é de 19 e máxima de 26. Em Novo Hamburgo, as temperaturas ficam entre 18 e 25 graus. Em Capão da Canoa, mínima é de 19 e a máxima atinge os 26 graus. Incentivar a área das engenharias. Cerca de 180 alunos da Fundação Liberato de Novo Hamburgo visitaram, na tarde de ontem, o campus da Universidade aqui em São Leopoldo, com o objetivo de ver teoria e, na prática, o futuro que os espera dentro da engenharia. Os estudantes do técnico em eletrônica da Fundação vieram para o lançamento do trabalho de conclusão do curso, que será mostrado em uma feira de trabalhos científicos, em novembro, aqui na Unisinos. Rafael sonha em cursar engenharia elétrica. Para isso, ele, que é aluno do quarto ano do curso técnico em eletrônica do Liberato, procura absorver todas as informações e experiências possíveis nessa fase. É sempre muito importante a gente ter essa convicção de, por exemplo, as pessoas de fora, quando vêm trazendo para a gente de como é o mercado afora, porque como a gente está no curso técnico e a gente ainda não tem a visão da indústria ou de como é o mundo afora, de como é o trabalho, eles trazem para a gente a experiência de como é. Esse tipo de contato é possível, como no evento em que Rafael participou na Unisinos, com os 180 colegas da Fundação Liberato. No encontro, eles tiveram a oportunidade de visitar os laboratórios das engenharias da universidade. Eu acho interessante pelo fato de tu justamente conhecer as instalações, conhecer todos os equipamentos que tu vai trabalhar, saber, por exemplo, como eu já trabalho em curso técnico, o que vai ser semelhante ao que eu já trabalho, o que de novo vai aparecer para mim. E eu acho bem interessante toda essa questão envolvida de conhecer o novo e comparar com o que tu já tem. Além de visitar as instalações das engenharias aqui da Unisinos, os alunos da Fundação Liberato tiveram a oportunidade de trocar conhecimento e experiências com outros ex-alunos da Fundação, inclusive um em uma videoconferência da Coreia do Sul. Daniel Fink é formado em eletrônica pela Fundação Liberato e agora é assessor de ciência e tecnologia da Embaixada Brasileira na Coreia do Sul. E foi através de lá que pôde contar a trajetória profissional para os alunos. Dionísio Doring, outro ex-aluno da Fundação, presencialmente falou sobre as experiências no exterior, também na área da eletrônica. Eles já passaram justamente por essa trajetória. Foram alunos, fizeram trabalho de conclusão, foram para a universidade. São dois exemplos de sucesso que nós temos de jovens que hoje já estão no mundo profissional, no mundo acadêmico, com todo sucesso. Na oportunidade, os professores da Unicinos, Marcos Ucoloto e Rogério Estefenon, falaram sobre a importância do trabalho científico no meio acadêmico e sobre as experiências de alunos graduandos que já passaram por esse processo. Esse evento faz parte de um convênio, de um edital que nós submetemos ao CNPq, um convênio com a Vale, que visa incentivar as carreiras de ciência e tecnologia. Então, esse é um primeiro evento de dois ou mais que nós estamos fazendo junto com a Fundação Liberato para promover ciência e tecnologia, em particular, a carreira da engenharia na área eletroeletrônica. Então, esse evento é um evento que mostra, busca vincular a importância da matemática para as engenharias e a importância da engenharia como uma carreira de sucesso, tanto particular como para o país. Na verdade, no Brasil, hoje, há uma exigência muito grande pela formação de engenheiros. Então, no nosso projeto que a gente tem, do edital CNPq Vale, um dos projetos que a Unicinos teve contemplados envolve a realização de uma amostra de iniciação científica. Então, a ideia é que nessa amostra, que deve ocorrer no mês de novembro, alunos da Fundação Liberato possam mostrar seus trabalhos. E com a constante evolução do país, tanto nos setores da economia, de infraestrutura e tecnologia, o mercado enfrenta a ausência de profissionais de engenharia em todas as áreas, como civil, elétrica, eletrônica, ambiental e química. Mas antes de candidatar para uma dessas vagas, é preciso buscar qualificação e saber valorizar as competências. Estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPA, aponta que o mercado demandará mais de um milhão de profissionais da área da engenharia em 2020. A estimativa se baseia no crescimento econômico do país, diferentemente de anos atrás, quando o Brasil vivia com a economia estagnada, impactando diretamente esta área. Isso é decorrente de uma situação econômica que o Brasil viveu na década de 90. Nós tivemos uma retração econômica bastante forte, e isso fez com que todo o crescimento econômico, o desenvolvimento de indústrias, função civil e tudo mais, desse uma estagnada. A falta de engenheiros é um problema para qualquer país, mas no caso de nações em desenvolvimento e ascensão financeira, a situação é mais crítica. Projetos e obras começam a sair do papel, e assim a demanda por profissionais aumenta em ritmo acelerado. A gente vê que existe uma disputa já pelos engenheiros do mercado, existe carência, e a perspectiva para os próximos anos seguramente é muito boa. Eu era apaixonada por química e eu queria muito estudar aqui no Unesinos. Desde pequeno eu sempre gostei de desmontar meus carrinhos, ver como é que eram os motores por dentro. E eu sempre gostei muito de cálculos, coisas, e eu fui me apaixonando pelo curso, e adorando, e estou aqui até hoje. Eu acho que todo mundo que decide fazer engenharia, é porque já vem com uma experiência desde a infância, que gosta de mexer, que tem curiosidade sobre procurar saber o porquê das coisas. E o desenvolvimento do país não pede apenas engenheiros na construção civil. Com o aumento da demanda, os salários se reconfiguram, impulsionam os profissionais e ampliam o leque de opções da carreira. Então ele vai poder ter inserção, tanto no mercado de produção de energia, como fontes alternativas, fontes convencionais, geração termoelétrica, mesmo nuclear, como também em indústrias onde essa energia é utilizada. Para se diferenciar e ocupar as melhores vagas, é preciso entender que a área não se restringe às exatas. Na questão do gerenciamento, na questão do empreendedorismo, na questão da comunicação, da defesa do seu projeto dentro de um ambiente, e da sua formação de línguas. O perfil do profissional de engenharia hoje é um perfil que eu chamo de T. Ele tem uma abrangência muito grande nos assuntos técnicos, de um lado ao outro, do espectro dos técnicos, e ao mesmo tempo se exige que ele tenha uma profundidade bem grande em alguns detalhes. Ele precisa ser detalhista, justamente porque é no detalhe que se define muitas vezes uma boa solução ou uma má solução para o projeto. E já que hoje é o dia da engenharia, a gente aproveita para falar mais sobre o perfil desses profissionais e sobre o mercado de trabalho. Para isso recebemos Carlos Moraes, que é decano da Escola Politécnica Unicinos, também com a gente Suzana Cacuta, gestora executiva do Tecnocinos, e Emily Kost, estagiária de engenharia ambiental. Olá, sejam bem-vindos. Olá, tudo bem? Boa tarde. Professor Carlos, nós temos um dado aqui que diz que o Brasil forma hoje cerca de 25 mil engenheiros. Se a gente for comparar com países como o Japão, que forma 80 mil por ano, a gente está bem abaixo. Por que se deve a esse número? Bom, isso basicamente acontece por questões de política governamental. Quer dizer, o país vem atraindo há muitos anos empresas, inclusive do exterior, o mercado interno vem crescendo, porém, nós demoramos muito tempo para começar a formar pessoas nessa área, ou mais pessoas nessa área. Então, eu acredito que as nossas políticas, elas costumaram acontecer nos últimos 20, 30 anos, talvez um pouco mais, mas de forma muito parcial, digamos assim, a atração de novos negócios, novas empresas, mas sem uma preocupação na formação e na indução, inclusive, já que é uma área, a engenharia é uma área que não é tão fácil assim de tu convencer um jovem, uma criança, um jovem a entrar para essa área. E é uma pena, porque cada vez mais se precisa de profissionais na área de engenharia, né, Suzana? É verdade. O Brasil inteiro, o Brasil passa por um bom momento econômico. A pressão, ela existe por profissionais em várias áreas, né? Seja na área de petróleo e gás, onde o Brasil está fazendo um grande investimento, seja nas obras de infraestrutura, né? E também para atender o crescimento orgânico das empresas a nível nacional. Então, engenharia se tornou, a gente poderia chamar assim, a profissão bola da vez, né? É uma bela oportunidade de futuro para jovens hoje. Jovens como a Emily, por exemplo, que está aqui conosco, né? Emily, você que escolheu a engenharia ambiental. Conta para a gente o que te estimulou a fazer essa escolha. Bom, desde o ensino médio, eu sempre tive facilidade para a área das exatas, né? E eu também fiz o técnico em química e, por causa do técnico, eu tive que fazer um estágio, né? Então, eu comecei a trabalhar na indústria e lá eu percebi o quanto a indústria gera resíduos, né? E eu fiquei espantada com aquilo ali e eu sempre tive interesse na área ambiental, né? Porque é um assunto muito atual e que é necessário para a gente. Então, eu escolhi a engenharia ambiental por causa disso, para poder mudar essa situação das indústrias e, né? Da nossa sociedade. E, Suzana, o Tecnocinos, né? Ele é situado aqui dentro do campus da Unicinos e abre cada vez mais oportunidades para os profissionais dessa área, né? Que tipo de perfil esse pessoal precisa ter? Olha, o Tecnocinos, nós temos, em média, 200 vagas sempre em aberto, né? Essas vagas, uma grande parcela, são de nível técnico, de nível médio técnico, né? Já com foco nas áreas tecnológicas e uma porção maior, daí, a nível de graduação e pós-graduação. O perfil, ele é um perfil em bastante mutação. Eu acho que aí a universidade entra com um papel muito importante, que é de cada vez mais adequar a formação que ela está dando às necessidades das empresas. Um exemplo mais concreto disso é assim. Anos atrás, quando se falava em engenharia, era estrito o senso tratar da questão tecnológica. Hoje, o engenheiro, ele tem que administrar pessoas, ele tem que administrar qualidade, ele tem que administrar outros itens, ambiental, por exemplo, outros itens. Então, a formação que se espera dessas pessoas é, sim, que tenha uma formação técnica muito densa, muito atualizada, isso é o que se espera dentro das empresas, mas também que sejam profissionais que consigam fazer esse olhar horizontal dentro das outras áreas do conhecimento. Isso também é assim na área de TI. Antes, o profissional que fazia TI era um profissional muito focado em desenvolver, em desenvolver software, em programar. Hoje, se procura também dentro do parque um jovem da área de administração que tenha conhecimento na área de engenharia de TI, ou vice-versa. Então, a matricialidade do conhecimento também passou a ser um elemento muito importante no aperfeiçoamento do perfil desses jovens. E é também uma área que tem muitas vagas também, na verdade, muitas oportunidades. A Emelio, por exemplo, aqui já faz estágio na área, né? Como tu vê essas oportunidades nessa área? Bom, o importante, assim, do estágio é para a gente poder conhecer as várias áreas de atuação que a gente pode fazer depois, né? Então, é legal a gente experimentar um pouco de cada dessas áreas, né? Tanto a parte de pesquisa, a parte de monitoramento, né? Para a gente poder conhecer o perfil que a gente se encaixa também e a gente se conhecer como profissional, né? Isso é muito importante. É ideal, né, professor Carlos? Que o aluno também aproveite essa formação dentro da universidade e faça esse complemento fora também, aproveite as oportunidades que o mercado já oferece para o estudante. Ah, com certeza. Como colocou a Emelie, né? Nós temos aí a oportunidade dos nossos alunos hoje, em função até do momento em que o país vive e, consequentemente, a própria universidade vem focando muito do seu desenvolvimento na área de engenharia, né? Os nossos alunos hoje, eles têm uma grande possibilidade de trabalhar junto com a gente, né? Fazendo iniciação científica em vários projetos de pesquisa aplicada que nós temos com as empresas. E essa oportunidade, né? No caso da EME, especificamente, que faz engenharia ambiental e está trabalhando no órgão ambiental FEPAM, né? Que ela vai ter aí uma oportunidade fantástica de ter contato com vários tipos de empresas e os impactos ambientais que essas empresas geram. Então, é fundamental essa experiência fora também. Tá certo. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa história da formação, né, Rodrigo? Porque agora o Conexão faz uma pausa para um rápido intervalo. E na volta, claro, a gente segue a conversa aí sobre a área da engenharia. É um instante só, nós já voltamos.